um dos meus maiores erros aqui nesse sistema primário que eu fiz foi não entender os processos da sucessão aqui eu fiz algumas linhas de árvores mas já tinha introduzido a bananeira mas aí eu cometi alguns erros um deles foi não deixar as plantas crescerem as árvores e dar muita atenção simplesmente para bananeira eu deveria ter feito era deixar sempre as árvores sobressair acima da bananeira mas aí eu pensando só na economia eu dei muita atenção para o bananal mas talvez é uma exigência que eu tinha eu precisava de recurso e as bananeiras elas era minha principal fonte de renda eu tive que fazer esse sacrifício aí hoje eu estou observando que mais adiante a gente tem que dar mais lugar fazer um planejamento aonde as árvores potenciais para o sistema desenvolver possa possa ter uma atenção primária nesse início e daí a gente vai em rumo à abundância dando atenção a todas as outras plantas que estão no sistema o início é importante demais para que as plantas emergentes as plantas que serão o futuro mesmo do sistema possa se sobressair e aquelas de economia mais imediata é talvez ela tem que dar uma freadinha nelas para poder as outras passarem e depois manter o sistema estável né com ótima produtividade